E aí galera da Tatame TV, aqui depois do treino do Demian, o último treino aqui que a gente pegou. Estamos agora aqui com o Rafael Alerrara. Alerrara, conta pra gente aí como é que está o trabalho aqui, porra, academia, evento em popo. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho aí, como é que está? Não, a academia graças a Deus agora está de parabéns. Tem outros atletas agora, além do Bandelein, do Demian, tem o Whitehead, tem o Jorge, o Peter Viana, tem o Michael Bosta. Então a equipe está se formando, nós abrimos a academia faz cinco meses e já começamos a colher os frutos, já na última luta do Demian, a vitória. O Whitehead ganhou há dois meses e meio atrás, o Kevin Hensman, o Jorge agora sábado teve vitória em um evento aqui também. Então eu acho que, eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo no nosso time e isso é só o começo. Alerrara, conta pra gente esse trabalho que você tem feito com gelo, cara. Você sempre está inovando aí, sempre está fazendo umas coisas aí que a galera gosta de ver e tal. O negócio do gelo aí, quais são os benefícios de uma forma geral aí? Então, primeiro eu quero dizer, deixar bem claro que sempre fazendo inovações, nada é novo. O snorkel, quando eu comecei o treinamento do snorkel, eu fiz alguns artigos com algumas revistas e deixei bem claro que esse treinamento já tinha sido feito na década de 70 por nadadores fora de piscina. Em Cuba, os cubanos usam isso pra santo de boxe, na separação física, na pista. Então, é novo pro MMA, que ninguém tinha feito ainda. Mas não tem nada de novo, não invento nada e procuro trazer coisas novas, agregar no meu trabalho. Apenas isso, não tem pra estar inventando moda. Você está colocando isso, quer dizer, de uma forma de deixar claro que você, em nenhum momento, você quis dizer que inventou uma técnica, né? Você trouxe, você, algumas vezes você adapta equipamentos, o senhor já teve a oportunidade de acompanhar lá na casa do Vanderlei, mas não quer dizer que você tenha criado uma técnica nova. Não, a técnica é a mesma técnica que o Paulo Caruso usa. É, dentro da fisiologia, é o que a gente acha que é correto. Eu, muitas vezes, acho, posso achar que alguma metodologia de outro colega pode não ser o mais correto, mas eu não falo, não dou palpite. Eu, simplesmente, faço o meu trabalho e acabou. Uma coisa também legal de falar, Alejara, muita gente confunde, eu vejo nos fóruns, às vezes, você sendo criticado por ser o treinador de MMA do Vanderlei, né? Isso é uma coisa que sempre... Não é... você não é o treinador. Eu sou treinador de MMA do Vanderlei. Tu mesmo, pode acompanhar aí o Demetro, os treinadores. O Vanderlei, você é próximo do Vanderlei. O pessoal confunde... Ah, porque o Ale é rara, porque o Ale é rara, moro com o Vanderlei, eu nem moro mais com o Vanderlei. Graças a Deus eu já consegui fazer minha caminhada sozinho. O pessoal, ah, porque o Ale é rara, não, eu não palpito. O Vanderlei é profissional, o Vanderlei tem treinadores dele, eu sou preparador físico. Mas, o pessoal quer falar, fala, né? Quem tem boca, fala o que quer, então tá certo pra mim. Nós não vamos trocar nossa metodologia de trabalho na preparação física. Agora, sobre maitai, boxeo, wrestling, é com o Vanderlei, os técnicos dele. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não palpito nisso. Não cabe a mim, eu não sei. E, Ale é rara, como é que tá... Essa última luta do Vanderlei, ele fez uma excelente luta, ele foi pra dentro e... Porra, ele lutou pra cima o tempo todo, né? Sem parar. O que você fez diferente na preparação dele nessa vez? Não, o Vanderlei treinou, eu tava bem preparado. O Vanderlei teve alguns erros que ele mesmo já explicou pra todo mundo, né? Nós, após a luta dele, nós tentamos, conversamos várias vezes, porque isso não pode acontecer, esse tipo de erro, né? E é passado, perdeu. Poderia ter ganho do Heat Tramping, porque o Vanderlei é melhor do que ele. E não vamos baixar a cabeça, realmente... O Vanderlei não passou por uma fase boa, adaptação, saiu da equipe, e, enfim, agora estamos montando uma outra academia. Então, faz parte, alto e baixo na carreira. Qualquer atleta tem alto e baixo na carreira. Qualquer esporte, qualquer modalidade, qualquer atleta. Então, isso é normal. Quem são hoje os treinadores do Vanderlei, Alihara? Além de você, como preparador físico, quem são os treinadores hoje? Eu sou preparador físico. Os treinadores do Vanderlei hoje é o Rafael Cordeiro, no Maitai. No Wrestling, é o Mike Whitehead. No Jiu-Jitsu, é o Vitor Viana e o Jamea. Na parte de boxe, é o Kip, que é um cara muito bom aqui nos Estados Unidos. E são esses. Esses são os treinadores do Vanderlei, os técnicos dele. Como é que... Quem você está trazendo? Quem são os novos nomes aí que você vem trabalhando aqui na equipe? Ah, estou com... Novo não tem ninguém. São aqueles que eu te falei anteriormente. São esses que fazem parte da equipe. Tem bastante gente chegando, tem bastante gente ligando pra vir pra cá. Sempre aparece um que outro, se prepara pra uma luta americana aqui. Vai, luta. Mas é isso aí. Raro, o que você acha? Essa parte de perda de peso, isso é um outro assunto muito polêmico. A gente vê a galera debatendo nos fóruns e tal. O que você acha? Pra você, como é que deve ser trabalhada essa perda de peso? Como é que... Você acabou de perder quantos quilos antes, quantos quilos depois? Como é que é isso? Bom, eu prefiro vir perdendo aos poucos, adaptando o atleta aos poucos no peso, né? Então, isso não quer dizer que o fulano e o ciclano estejam errados, que estão certos. Isso é trabalho deles. Eu prefiro vir perdendo aos poucos, adaptando pra que ele não perca a força, pra que ele esteja adaptado no dia da luta, naquele peso. E eu não vejo grande vantagem de lutar muito pesado no dia da luta, porque ele não treinou nesse peso. Então, talvez ele possa sentir essa diferença de peso. Raro, uma outra coisa. Eu passei aqui alguns dias com o Damien direto, acompanhando ele, e eu pude ver a quantidade de vezes que você liga pro rádio dele, né? Você fica em cima... A gente até brincou com você, a babá do Vanderlei e tal. Pô, que babá e tal. Mas no bom sentido, né? O teu trabalho, um dos diferenciais, pelo que eu acompanhei, além da tua qualidade técnica toda, é exatamente que você fica em cima do cara o tempo todo, né? Qual a importância disso, na tua opinião? Porque eu acho que o atleta tem que ser bem cuidado, e próximo da luta, então, mais a gente tem que ter cuidado. A gente procura cuidar, alimentação, comer direitinho, nas horas certas. Porque as vezes o cara pode esquecer, mas você dá um passeio, esquece. Só como é que é atleta, né? E isso eu acho que faz parte do exercício, cuidar, porque se ele estiver bem alimentado, ele vai render mais nos outros treinos. Então, tudo faz parte, né? Tudo ajuda. Minimizar o serro. E essa operação que o Vanderlei fez, o negócio do CEP, você acha que ele vai ter uma melhora a nível de respiração? No seu trabalho, você acha que vai ter uma melhora? Não, no meu trabalho não vai ter grandes diferenças, porque o Vanderlei tem uma condição física excelente. Mas a qualidade de vida dele vai mudar, porque a esposa dele, eu não sei como é que é. Eu aguento de ronco, quando eu fico no quarto com ele, é quase impossível. Ele parece uma patroa respirando e respirando, ronco o tempo todo. Então, como pessoa, não como atleta, como pessoa, ele vai ser muito bom. Ele consegue respirar melhor, ele, pô... O Vanderlei, além de... ele não é apenas um atleta, tem o Vanderlei, a pessoa, o Vanderlei. Então, acho que ele pensa correto em fazer essa cirurgia, ele acha que tinha que fazer, ele fala e fez. Eu acho que ele não é melhor. Outra questão que a gente conversando esses dias, ali, Rara, você me chamou a atenção, foi o negócio da idolatria do fã pelo Vanderlei, né? Você é, porra, o cara que vive com o cara aí. Há quanto tempo vocês estão juntos? Seis anos. Há seis anos vocês praticamente convivem. Convivem tanto com ele quanto a esposa dele. Dependendo de época de luta. Não, não, não. Mas então, porra, você contou uma história que eu achei curiosa, né? O negócio do ônibus parando, como é que foi isso? Não, no Japão eu vi várias coisas acontecerem com o Vanderlei, a idolatria por ele. Andando na rua o ônibus parar, descer a metade do ônibus correndo pra... 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 tocar nele, pedir um autógrafo, enfim. O Vanderlei, eu nunca tinha visto isso. E aqui em Las Vegas, como é que é a... Também, também. Eu acho que o Vanderlei está crescendo muito, o UFC, está crescendo muito. E o Vanderlei, aonde vai, é... não tem. Não tem como não ser reconhecido. A cara dele é típica. Ele é... é notório a... a diferença que ele faz no grande público. Legal, Alihara. Alguma mensagem aí que você queria deixar pros brasileiros, pros fãs aí do Vanderlei? Bom, eu queria agradecer, agradecer a todos que... que são fãs do Vanderlei, porque eu não tenho fã. São fãs do Vanderlei, o Vanderlei gosta muito de todos, o Vanderlei gosta desse carinho que eles dão pra ele. E... que é isso aí. Agradecer a Tatame, por mais uma oportunidade. É isso. Valeu, meu amigo. Obrigado. Eu te agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.